Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e se você já é um dos nossos alunos ou pretende adquirir o nosso curso de formação de consultores empresariais eu preciso te dizer que eu tenho uma grande novidade A OICUS vai dar para você que é aluno do Treinamento Seja Consultor Agora um ano e meio de franqueamento inteiramente grátis Isso significa que se você está começando o seu negócio de consultoria do mais absoluto zero e ainda não tem recursos para investir numa estrutura física, no pagamento de aluguel e tudo mais que envolve a abertura de uma empresa você vai ter acesso a tudo isso através da própria OICUS Consultoria inclusive para a emissão de nota fiscal entre várias outras coisas você vai poder, por exemplo, ter o seu cartão de visitas com a logo da OICUS todos os papéis timbrados com a logo da OICUS você vai ter acesso a todo o nosso mix de documentos todos os modelos de contrato de uma empresa que já tem mais de 10 anos no mercado e está absolutamente consolidada no mercado de consultoria isso vai te dar muito mais credibilidade para se apresentar para os seus potenciais clientes não é incomum que algumas empresas exijam como condição para contratação a nota fiscal a emissão da nota fiscal e se você não tem ainda uma empresa, se você não tem um CNPJ se esse é um entrave para você é uma ótima oportunidade para você ingressar definitivamente no mercado de consultoria você pode fazer o download agora do documento com os termos de adesão ao franqueamento aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para fazer o download desse documento tudo que você tem a fazer é imprimir, assinar, tira uma foto ou faz um escaneamento e manda para mim de alguma maneira que pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail com o seu aceite dos termos de adesão você já se torna imediatamente franqueado da OICUS e eu te passo todos os documentos que você vai precisar é ou não é uma boa notícia? quer ser um consultor empresarial legalizado, certificado e representando uma empresa com mais de 10 anos no mercado vem para a OICUS só para deixar bem claro essa condição é válida para todos os alunos ativos agora na nossa área de membros e para todos aqueles que ingressarem a partir dessa data eu espero que você tenha gostado dessa oferta muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima um grande abraço